Música É sobretudo a capacidade que o Viva Lavalho Meio tem de desenvolver peças exclusivas e peças únicas. Pelas características que tem, conseguir fazer peças e desenvolver projetos à medida, ao detalhe e o facto de haver sempre um toque de mão. Ou seja, em todo o processo produtivo a mão toca sempre num azulejo. O legado e a herança que o Viva Lavalho Meio tem. É estes 172 anos de história tão ricos em que durante estes 172 anos a Viva Lavalho Meio espalhou obras por mais de 20 geografias. Colaborou a lista de artistas com quem colaborou é extensíssima, mais de 50, nacionais e internacionais. Entre artistas, entre artesãos e que é uma coisa muito natural e eu acho que aqui a Viva Lavalho Meio foi muito inovadora neste sentido porque já desde 1930 que a Viva Lavalho Meio começou a criar o que se chama as residências artísticas, residências permanentes para receber artistas. Isto é de uma riqueza enorme porque permitiu-nos para nós haver aqui uma troca de conhecimentos enorme. O processo de internacionalização surgiu de uma forma muito natural e hoje em dia já de uma forma muito natural os artistas nacionais ou internacionais ou arquitetos vêm ter connosco e vêm-nos bater à porta para desenvolver os seus projetos. E desafiar. E desafiar. Nós tivemos uma experiência muito interessante o ano passado que associámos com um artista português, jovem, que é o Ad Foulo e que é reconhecido, que tem reconhecido internacionalmente e o que fizemos com ele foi lançarmos uma coleção de venda exclusiva online. E foi uma agradável surpresa porque tivemos, fomos contactados literalmente por todo o mundo. Acho que hoje em dia, sobretudo nas marcas de luz, um consumidor neste segmento também procura marcas que sejam sustentáveis, que sejam, portanto, com que se identifiquem. Já aqui tem que haver uma identificação também dos valores da marca com essa pessoa, isso é muito importante. E eu acho que aqui a Viva Lamego, nesse sentido, tem um produto que, à partida, é um produto sustentável, é um produto que perdura no tempo. Nós temos edifícios, nós costumamos dizer, os edifícios resistem, duram mais que uma vida, não é? Esta intemporalidade, esta qualidade em termos de revestimento de edifícios. Tchau, tchau.